Um homem de 31 anos está foragido após esfaquear uma mulher em Espírito Santo do Pinhal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem já cumpre pena por outro crime e havia deixado o sistema prisional na saída de Natal. A SESP informa que a vítima de 30 anos foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. O ataque ocorreu na noite de sábado, no bairro de Aedim Varã. Ainda segundo a pasta, a polícia militar foi atender a ocorrência doméstica e no local encontrou a vítima sendo atendida por uma equipe de resgate. Os policiais militares fizeram as buscas pela região, mas o autor ainda não foi localizado e a gente ainda não teve informações sobre o estado de saúde da vítima. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.